Olá a todos seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News notícia de última hora as notícias não são muito boas pois hoje seria o dia dos resgates dos cachorros né dos cães e segundo as informações e já estão circulando nas redes sociais a revolta de muitos e com razões né que não há sinais dos cães simplesmente os cachorros desapareceram vamos falar sobre isso e eu vou deixar um vídeo original aqui mas antes o que está preocupando também no cumbrevieja ontem tivemos aí o maior forte terremoto já registrado na ilha desde o dia que começou a erupção vulcânica que já está aí quase um mês né esse forte terremoto de 4.8 foi registrado ontem dia 19 agora observa essa pedra gigantesca sendo levada aí pela lava né a notícia fala aqui do sistema geológico né IGME Júlio Lopes gravaram a trajetória dessa pedra gigantesca aí sendo levada e o fluxo da lava está chegando com mais intensidade também devorando casas na parte norte da ilha é meus amados a ilha está sendo totalmente devastada né e o que as autoridades tem que estar fazendo de imediato de urgência que já era para ter feito é a evacuação de todo mundo que mora na ilha que a situação não é fácil não é fácil estamos vendo aí a ilha que está cambaleando né por causa dos terremotos as lavas sem controle como vocês estão vendo nas imagens aí casas sendo destruídas temos aí a notícia que os cachorros desapareceram não sabe até o momento enfim muitas coisas infelizmente estão acontecendo no cumbrevieja lembrando que hoje também tivemos uma erupção vulcânica fortíssima no japão ou seja os vulcões estão acordando né aí diz mais as redes sociais se irritam ao saber que não há vestígios dos cães presos no reduto de lava então estão tomando conta as redes sociais indignados né as pessoas com razões sobre os sumiços né dos cães que simplesmente desapareceram vou deixar vocês agora com o vídeo aonde ali está as pessoas responsáveis pelo resgate tá espanhol mas no resumo é exatamente isso eles disseram que hoje foi um dia muito quente que eles acham que devido calor os cachorros saíram do lugar do cercado ali onde estava procurar outro lugar mas pelos comentários que eu vejo aqui da fonte que eu estou vendo muitas pessoas estão triste que pode ser que os cachorros não aguentaram né mas vamos esperar vamos ter vamos confiar que os cachorros estejam bem por mais que muitas pessoas estão aqui pessimistas né aqui nos comentários aqui da fonte mas vamos ter esperança que os cachorros estejam bem né eu peço seu apoio aqui no canal de um trabalho para juntar todas essas notícias aqui para vocês então peço seu apoio em compartilhar e deixar o seu like aqui também tá certo postamos vídeos aqui todos os dias no joão carlos news se vocês ainda não é inscrito estão assistindo de uma força no canal se inscreva no canal ativo sininho aí das notificações para você receber todos os nossos vídeos também tá certo um forte abraço que deus abençoe todos vocês e até a próxima temos entrado com drones com câmaras térmicas temos entrado também com câmaras com aumentos com um altavoz simulando sonidos para poder fazer chamadas a os perros por o momento é muito calor não é a melhor hora para as câmaras térmicas temos visto dois conejos por agora não temos visto estão refugiados debaixo dos matorrales temos inspecionado praticamente toda a zona mas podem estar em qualquer sítio escondidos porque faz muito calor ali arriba estamos aqui a 20 minutos e é uma zona onde há muita ceniza faz muito calor então o que temos solicitado são permisos para todos os dias poder para todo o dia poder estar volando poder estar volando com câmaras térmicas que empiecen a atuar as câmaras térmicas a partir das 6 7 da tarde que é quando nos vão dizer a verdade vamos a seguir com os altavoces temos 80 baterias um generador temos traído todos os equipos que podemos temos o drone de rescate a gente de Anipal está com nós a gente de Siacan a gente também de Leales estamos ali e nos estão ajudando nos estão acessorando com veterinários com gente experta para reconhecer toda a zona estamos buscando huellas também estamos todos preparados se encontráramos vale em alguma das zonas no momento que encontramos os comunicaremos vale para que todo mundo este tranquilo porque realmente todavía não temos visto imagens temos visto só uma imagem de alimentação dos perros mas não temos visto mais reações não temos visto nada então estamos evaluando tudo é muito difícil estamos trabalhando aí o mais rápido que podemos e vamos a quedar até a noite até que nos deixe e amanhã por amanhã se hoje não conseguimos localizar o que seja seguiremos barriendo a zona e até que os encontremos e os podamos sacar mas não sabemos nada mais só temos uma imagem alimentando ao perro uma vez a um dos perros não sabemos nada mais ninguém se colocou em contato com nós ou outras empresas que estão trabalhando aqui não se colocou em contato com nós os sonhos dos perros que se disse que se se han falado com nós de repente han aparecido a última imagem no lo sabemos mas sabemos que é uma imagem assim que nada eu o único que não quero é que se digam mentiras por aí porque estamos aqui para ajudar e não para que para que se diga todo